Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês Tô aqui novamente na casa da minha sogra Hoje é o dia de Nando pintar o portão Ontem foi o dia de lixar e hoje é o dia de pintar Dito é que eu dou cedinho pra vir pra cá E eu tô aqui fazendo mais um vídeo pra vocês Já deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito Olha gente, eu vou tomar café agora Com pão Um cafezinho quentinho, um frio desse Um frio tá grande, um frio tremendo É, viu? Ah, era o pão, né? Minha sogra tá repartindo carne Vou colocar o meu Iniciando mais um dia aqui, né gente? Na casa da sogra E agora eu vou tomar café, como disse aí a vocês Acordei cedo, eu não O frio Tô fazendo frio muito à noite O Nando vai começar agora a pintar Tá preparando a tinta? Isso aí Mexer pra Pra agitar bem, né? É pra buscar o... Toma Aqui, ó Soltou o ajudante Ele vai colocar o tino dentro Já colocou? É tino, é o nome? Eita Bem vermelhinho, né? Cozinha vinho Aí gente, ele Lixou ontem O pai dele também ajudou Se você ainda não assistiu o vídeo que eu fiz aqui na casa da minha sogra Eu mostrando ele lixando É... A gente até almoçou aqui Eu lavei roupa também Foi um vlog bem... Legalzinho Você vai gostar Então, vale a assistir Tá aí no canal, tá? O vídeo anterior Então, gente Como eu falei no vídeo anterior Ontem ele só ia lixar E hoje Tava combinado pra ele vir pintar Então a gente acordou cedo No frio Fazendo muito frio hoje E... Viemos pra cá Agora a gente tá aqui Ele vai começar a pintar A gente tomou café Como eu mostrei pra vocês E não reparem minha cara de sono Porque ele tá de sono, gente A cigarra acordei lá pelo rosto Escovei e vim pra cá Aí ontem eu tinha perguntado pra Nando Até gravei Eu disse que vai demorar muito pra poder lixar Aí ele disse É uma hora Aí passou uma hora, duas horas Eu até ajudei ele É porque, gente O portão aqui é grande, né? Tem ali também Essa parte aqui Aí tem aqui também Aí demorou bastante A gente teve que ir em casa também Colocar o tambor na biqueira Porque tava azul de chuva Aí ficou combinado pra ele Vim agora pintar Agora de tarde De tarde Agora de manhã, né? A tua camisa é da mesma cor Dá tinta Comprar um ovo pra leiteza Meia caixa é leiteza É Pode ser do branco, né? Do branco? O carro tá ali Eita Oi Bom dia, minha patroa Aquele meia caixa Meia do palco Isso aqui é seis Isso aqui é sete Do branco Ela pediu do branco Ela pediu do branco Então Vem pro canal, né? É Tem um canal no YouTube Tu tem? Tenho Canal Carla Lima Inscreve lá no canal Já tem quanto de inscrito Tem um 714 Perto dos mil Perto dos mil É mesmo Tá aqui, olha Que isso o ovo Pra colocar na geladeira Ah Peraí que eu boto Deixa eu ir ali Imagina Comprar Vimos comprar um pincel Porque o Fernando disse que O que ele tava pintando Não prestava Então estamos aqui na loja Vamos dar uma olhadinha aqui Pô, é bom desse, né? Eu acho É O que tu acha que é? Contra aí E tem mais fino, né? É isso aí 5 reais Bom dia Minha vez tem Vai ser a mesma coisa, não, Nando? Não, não Cinja Sente cinja Tem que qualidade? Isso é tudo é normal, né? Vai como assim? Preta É pra motos Um vasinho pequeno Não tem não Tá pequenininho Deus quer que dê certo Esse daí Vamos voltando pra casa Calma, Nando O trânsito hoje tá grande Viu, minha gente? Deus de maria Tá movimentado demais a rua Tchau, tchau 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 O pincel custou R$ 5,00, R$ 4,00 foi esse, por que não tava prestando o outro, ele tava pintando, ele tava ficando uma faisquinha no meio, aqui ó, você pode ver, ó. Ah, é porque tem que ser mais fino, né, o pincel mesmo? Isso aí é bem grosso. Varrei a casa da minha sogra agora, arrumar aqui o sofá, limpar a estante dela também, de poeira. Já vi que estás aqui, tan cerca de mim, e me faz falta, porque a última vez que vine, tu não estabas, baby. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mamãe Car. Tchau. Tchau, tchau. deixei aqui a porta aberta da cozinha tava batendo que eu varrei na casa deixei aberto para ficar mais claro a gravação daí bateu foi muito a porta aqui ó aí eu fechei para vir poder varrer aqui na parte de fora eu trouxe esse tambor aqui para colocar a gasolina quando a gente for aí a gente vai passar num posto para colocar gasolina para ficar lá reservado e minhas roupas ainda tá aqui no varal porque ontem não abriu o sol e hoje também tá abrindo agora um sozinho agora de 9 horas ainda tá aqui vamos ver né se vai enxugar hoje a tarde você vai abrir o sol minha sogra tá fazendo fez arroz aqui tá quase secando ela saiu foi para casa do irmão eu vou prestar atenção aqui para não queimar feijão já a gente já aguardar esses pratos a casa ficou bem limpinha eu tenho que para comer ela vai ter já temperou a carne falta colocar para cozinhar assim ó feijão preto ontem eu almocei aqui eu comi o feijão preto arroz vou dar uma olhadinha se o arroz já tá secando pegando a colher não já tá bom que eu tô ouvindo aqui estralando a perna teve muito ruim né esses dias aí tava doendo a perna era o irmão dela tava muito ruim esses dias o que a gente vai pegar água lá tá abrindo sol né olha eu vou colocar a vassoura aqui tá cara a carne foi corta? lavar o banheiro da sogra ajudar ela que ela merece eu vou colocar água aqui dentro desse balde para colocar o sabão em pó e um pouquinho de água sanitária eu já tenho um tem um vídeo que eu fiz aqui na casa dela fazendo as coisas aqui arrumando a casa fazendo a faxina eu varrei a casa para sair pano se você não viu ainda esse vídeo vai assistir tá tá muito bom o vídeo porque eu sempre tenho que estar recomendando os vídeos para vocês porque como tá chegando gente nova a porta só batendo aqui aí como tá chegando gente nova é sempre bom a gente tá repassando né para as pessoas irem procurar o vídeo que a gente já tem gravado e você também né que tá aqui me acompanhando desde o desde o início é bom você ir lá dar uma olhadinha novamente ou então se você perdeu esse vídeo sim falta abrir aqui a água sanitária ainda tá tá lacrada eu fui olhar ali onde fica os produtos a gente tinha essa outra água sanitária aberta já aí olha o que eu ia fazer aí abri a aqui tava lacrada cheia ainda aqui ainda tem bastante vou começar a lavar aqui vou lavar o vaso primeiro ó 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 pra virar tudo da espuma. Aqui também eu lavei na cerâmica. Nunca mais tomei banho de chuveiro. Sem enxergar água aqui, né? Faz é dia que não vem água. Aí, segundo os boatos, né? Disseram que ligar a água. Mas até agora não ligaram, não. Tirei toda a espuma. Ficou bem limpinho o banheiro. Olha, gente. Bem limpinho. Aí aqui no vaso, falta eu colocar esse desinfetante. Botar um pouquinho. Olha. Meio cheiroso, né? Aí, Nando. Já tá terminando. Ah, olha aí. Vou dar a segunda mão aqui embaixo. Tu trouxe a máscara e eu nem tinha visto. É pesado, viu? Deixa eu abrir aqui. Já lavei o banheiro, varrei a casa. Lavei o banheiro, tá? Lavei. Foi. Foi. Aí, tá pintando essa parte de cima, né? É. Essa daqui, tu já pintou, né? Olha. Aí, vai dar a segunda mão, né? É. Até fica no branco, né? Porque tem que dar a segunda mão ainda, né? Minha sogra colocou minhas roupas aqui em cima pra dar mais... Secar mais um pouco. Já tá... Já tá seca. Já vou levar pra drovar. Tá. Vou drovar e colocar dentro da bolsa. Vou drovar e colocar dentro da bolsa. Dantinho! Eu coloquei aqui em cima do sofá mesmo. Vou drovar aqui. Colocar aqui na bolsa. Será que vai... Vai caber? Muita roupa. Mais roupa de Nando do que minha. Assistindo aqui na TV. E ele ali só trabalhando. Agora que a bolsa nem ficou estufada, né? Olha só. Aí eu vou levar na mão, aqui na perna, em cima da perna mesmo. O tambor de um lado. E a bolsa de outro. Abre o cachimbão e a gente vai buscar água aqui. É, água. Eu vou levar esse daqui. E aí. É, tá um pipa direto, hein? Tá bem, tá calmo. É, é melhor. É, é melhor. É, é melhor. Tchau, tchau. 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 Eita, o Antônio tá derrubando a carroça. Derrubou, foi. Carroça. Pesada, hein? É, eu vou dar uma boa. O tambor de água. Ih. Muito. Bota aí, Nando. Bota aí, pra dar uma boa. Acabei de comprar essas duas tapioca aqui, olha. E uma cocada. Uma mulher passou ali na frente de casa. Eu tava ajudando Nando a pintar o portão. Nando gosta muito de cocada. Um e vinte e cinco a cocada e tapioca, um e vinte e cinco. Cada uma. Não, eu tô. Não, não é, Nando. Me tá, me tá, me tá, me tá gostando. Mas eu tô, 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 tô mesmo. Não. E se eu não se botar... Uma pra dona Letícia, e uma pra mim e uma cocada pra Nando. Não, não quer, não? Não, não quer não. É, tapioca molhada eu gosto. É molhada. A senhora gosta? Gosta não? Então, roupinha pra ver só o papel. Bem fininha, né? Não, não. A de neto é quanto? A de neto é... Quanto é? Dois reais, né? É não. Agora vai. Gente, eu tô ajudando o Nando a pintar aqui também. Eu pintei aqui, olha. Só falta da segunda mão, que ele que vai dar. Tá pintando aí, né? Aí eu... Eu cortei uma garrafa, fiz um potinho aqui, ó. Pra colocar um pouquinho aqui dentro pra mim pintando, ajudando ele, porque... Se eu não ajudar, né, Nando? Não vai sair tão cedo. Nenhum. É isso aí, ó. Oi, príncipe. Ih, olha na moto. Ih, olha na moto. A gente já terminou essa parte aqui, ó. O portão. Esse daqui. Ó, ficou bem bonitinho o pintado. Esse daqui também, olha, gente. Aí vai ficar essa parte aqui pra amanhã. Porque já tá tarde, vai dar cinco horas. Então, a gente vai deixar pra pintar amanhã. Aí a gente vai vir novamente amanhã. Agora a gente vai ali no posto de gasolina, abastecer o tamborzinho. Passou um homem aqui vendendo coentro. A minha sobra comprou. Comprou um molho pra mim e um pra ela. Aí, gente, é bom pra... Porque tava sem coentro lá, pra temperar feijão. Aí eu gosto muito de colocar coentro no feijão. E fazer macarronada também. Eu coloco coentro. Então, gente. Amanhã a gente vai dar a continuidade a pintar outra parte do portão. Porque hoje não vai dar mais tempo. Tô tarde já. E a gente vai ter que subir pra casa, pra tomar banho e editar o vídeo. Aí por isso eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem muito like no vídeo, tá bom? E compartilha para mais pessoas. Pra ajudar a aumentar a família. Estamos rumo a um cara de inscritos. E peço a ajuda de vocês. Eu conto com a ajuda de vocês pra estar compartilhando meus vídeos. Com os familiares, amigos, enfim. Então esse foi o vídeo, meus amores. Um beijão. Até o próximo vídeo.